oi 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 pré 1 tudo bem com vocês espero que vocês estejam bem em casa se cuidando e fazendo atividade né quem está fazendo vai ganhar o que um jóia porque está fazendo atividade então eu espero que todo mundo esteja assim joinha e ninguém assim né então vamos ficar assim tá bom porque aí eu fico feliz vocês ficam felizes e o papai e a mamãe também né então a gente veio aqui falar da nossa atividade né que a gente deixou para casa que era do 27 olha só página 27 do nosso livro olha só nós estamos fazendo atividade do nosso livro acompanhando o nosso livro mas também estamos fazendo atividade de apoio né que essa atividade aqui ó que a tia Luísa fez para vocês que é sobre os números o alfabeto olha só para cobrir aqui é para você recortar a primeira para você recordar de acordo com a numeração olha só e a segunda é sobre o alfabeto porque a gente também tem que estar treinando né o alfabeto olha só você vai cobrir o pontilhado olha só tem uma centopeia aqui também que é enumerada você vai trabalhar o que o número e as cores né então essa atividade é para vocês fazerem em casa junto com a atividade do livro tá bom vocês vão fazer uma por dia né e aqui vem o número que vem perguntando assim a sua idade você vai pintar a quantidade tá bom essa atividade está disponível aqui na nossa escola para você papai e mamãe vim buscar tá bom para vocês fazerem em casa tá bom olha só que legal então vamos lá a nossa atividade da cidade que ficou para casa da página 27 vem falando aqui sobre o coração olha só detetive da saúde você sente seu coração bater mais forte durante uma brincadeira em que movimento corpo crie um desenho para representar as batidas do seu coração durante essa atividade olha só se você pular você vai acelerar seu coração né você vai ficar um pouco cansado seu coração vai bater mais rápido então você vai representar aqui ó aqui no livro tá bom você vai representar aqui se o coração ficou acelerado você vai fazer o coração e os batimentos 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 vai ser assim tipo zigue-zague zigue-zague se foi alto se foi baixo né se o batimento do coração de você ficou baixo você vai fazer baixo se ficou bem grande né você vai fazer grande e aqui lendo olha só e desenhando como é que fica seu coração fica calmo né então você vai fazer um coraçãozinho olha olha só o coração e meu coração está calmo né então o batimento dele vai ser bem lento porque ele está calmo porque ele está calmo porque ele está calmo agora quando você corre você pula o seu coração fica batendo mais forte né então esse coração aqui ó tá bem calmo tá vendo então você vai representar a sua resposta aqui ó tá vendo olha aqui seu coração está calmo lendo e desenhando agora quando você está agitado correndo pulando seu coração fica agitado os batimentos dele são mais fortes você consegue até sentir quando você quando você coloca a mão assim no coração você começa a sentir né você sente tá bom os batimentos dele está acelerado quando você corre muito você coloca a mãozinha que você vai sentir tá bom então essa nossa atividade você vai responder aqui com um desenho tá bom e nessa atividade aqui no dia 28 vai ser sobre os sonhos olha só nós vamos colocar alguns sonhos para você responder na página 28 do nosso livro tá bom então vamos lá essa atividade vai ser assim você vai fazer sobre os sonhos olha aqui o médico está escutando o coraçãozinho do bebê então a gente como é que o coração do bebê faz como é que é o som? façam para mim um som que o coração faz tá bom eu vou colocar alguns sons para vocês escutarem tá bom para fazer essa atividade olha só que barulho é esse qual o barulho que produz pelas batidas do coração ouçam olha só e aqui nessa atividade olha só vou colocar aqui vou colocar o som para vocês escutarem do coração olha só vamos de novo escutarem do coração olha só vamos de novo escutarem do coração olha só vamos de novo escutar muito bem olha só o coração esse é o barulho do coração que fica tum 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 você vai escutando você vai escutando tá bom olha só então essa atividade é bem legal que você vai prestar atenção nos barulhos nos sons tá bom qual que barulho é esse a atividade de hoje da página 28 então vamos lá preste atenção nos sons que o professor vai colocar faz uma marca na figura que produz o som que você acabou de escutar então a gente escutou o que batimento do coração e agora a gente vai escutar o que essa primeira imagem fala sobre o que sobre bater palmas né então vamos lá a gente escutou a gente escutou o som no coração e agora palmas como é que é a palma olha então você vai marcar aqui ó esse é o som de palmas agora o próximo som é o que que esse menino tá fazendo eu acho que ele tá soviando né então vamos lá vamos escutar é esse é esse muito bem então você vai marcar né qual é o som é o som é o som rio né olha só vamos pro próximo som agora é deixa eu ver o próximo som é o que vou colocar aqui vocês vão descobrir qual é o próximo som olha olha qual é esse é o que tosse né tá tossindo então essa imagem aqui é o que tossindo o som que a gente escutou foi tosse né então agora vamos pro próximo som bom esse aqui quem conhece esse aqui quem conhece esse é o de beijo né beijo então é esse aqui e o próximo som tá bom vamos lá vamos lá no próximo som é esse aqui vamos ver qual é quem identificou então é o que tá esfirrando né então é esse aqui muito legal quem prestou atenção nos sons e marcou direitinho tá bom cada som muito bem né tá de parabéns então vamos lá continuando a nossa aula oi 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 pré 1 então vamos vamos lá 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 vocês ouviram a música que legal essa música então vamos fazer em casa olha só tô de boneca de lata hoje né vocês gostaram da minha peruca a peruca rosa muito bem então essa atividade aqui é bem legal você vai dançar fazer os movimentos para fazer nossa atividade e essa atividade é bem legal que você vai encontrar aqui ó ó nessa atividade né nessa atividade para você encontrar a nova letrinha que a gente vai trabalhar que letrinha é essa olha só é a letra H né espero que vocês olha você vai procurar aqui olha só aprenda uma maneira divertida olha só de se movimentar e conhecer o seu corpo que falou né falou do nosso corpo falou da cabeça do nariz da barriga do bumbum do joelho e do pezinho né então então essa essa brincadeira é essa brincadeira é essa brincadeira é bem legal essa música e nessa música tem muitas letras H né olha só a letra de hoje é a letra H olha só tá vendo olha só olha o coração da tia Luisa tá acelerado né porque você lembra da atividade lá que a gente dançou pulou e o nosso coração fica acelerado tá acelerado né então olha só essa atividade você vai fazer o que com olhos bem bem atento de detetive você vai encontrar a letra H e vai pintar você vai pegar o óculos de cor e vai procurar aqui ó minha boneca de lata olha bateu a cabeça no chão o chão aqui tem uma H né olha só você vai ficar com os olhos bem atentos e procurar tá bom a letrinha você encontrou a letrinha H que é essa letrinha aqui que é a letrinha nova que a gente tá trabalhando tá bom é a letra H olha só olha só você encontrou você vai pintar tá bom você pintou vai procurar e depois vai contar quantas letrinhas H você encontrou olha só olha pinte a letra da cantiga acima todas as letras H então você vai encontrar e vai pintar essa é a nossa atividade de hoje e que vai para casa atividade aqui ó da página 30 que ainda fala da letrinha né da letrinha H da nossa cantiga né da boneca de lata olha só espero que vocês façam tá bom e agora a gente vai fazer outra coisa outra atividade tá bom Oi Préu então vamos fazer a nossa nosso cartãozinho o final de semana vai ser o dia dos pais então nós vamos fazer um cartão com o nosso pai em casa né já que a gente não tá na escola mas a gente vai fazer em casa bem criativo bem legal olha só você vai precisar de uma folha se você tiver papel colorido também vai ficar bem legal você vai desenhar sua mãozinha na folha olha só desenhou desenhou aí depois você vai recortar tá bom olha só você vai desenhar a mãozinha tá vendo e vai recortar e esse cartãozinho que você vai fazer com muito carinho muito capricho com o papai tá bom porque domingo próximo domingo é o dia dos pais né então vai ser essa vai ser sua lembrança do seu papai tá bom eu vou fazer uma com meu papai vocês vão fazer uma com seu papai você vai recortar a sua mãozinha a sua mãozinha e vai decorar e pedir com a ajuda da mamãe e do irmãozinho para fazer o que você o que você queria quer falar com seu papai você vai fazer tá bom então a gente recorta tudinho ó bem direitinho recortou a mãozinha a mãozinha olha só aí você vai com cuidado tá bom sem pressa de fazer cuidado com a tesoura tá bom deixa com a tesoura se tiver junto com o papai e com a mamãe tá bom para fazer e esse cartãozinho e esse cartãozinho você vai dar com muito carinho com o papai né olha só vamos lá aí você recortou direitinho bem bonitinho para ficar bem aqui olha só aqui sua mãozinha ficou olha só aí só ficou um pedacinho aqui aí você vai escrever tá bom uma mensagem exemplo papai com a mamãe vai decorar vai pintar olha só meu já tá pronto olha aqui te amo papai você pode colocar coraçãozinho pode fazer várias coisas tá bom e essa nossa dica nosso cartãozinho no dia dos pais tá bom para vocês meus amores espero que vocês façam com muito capricho e fique bem bonito assim tá bom você vai decorar tá bom beijo tchau 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 t Tchau.